Questão 27. Uma pequena massa M com carga Q se encontra em equilíbrio como mostrado abaixo. O campo elétrico E é uniforme e constante. A aceleração da gravidade é G. Assinale o que for correto. Número 1. A carga Q é positiva? 2. O ângulo α é dado por α igual a arco tangente de Q vezes E sobre Mg? 4. O módulo da tensão no fio vale T igual a raiz quadrada de Q² vezes E ao quadrado mais M² vezes G ao quadrado? 8. Se quisermos colocar a partícula na horizontal α igual a π sobre 2, devemos aplicar um campo elétrico infinito? 16. Se o fio se romper, a coordenada horizontal da partícula varia linearmente com o tempo? Vamos então à solução da questão 27, onde nós temos uma partícula de massa M e carga Q em equilíbrio sobre a ação de um campo elétrico horizontal em pré-direita. Ok? E ele faz algumas proposições. Correto? Então, eu vou falar todas elas. A primeira, ele diz assim, a carga é positiva, né? Ele quer que você afirme isso. Então, vamos lá. Quais são as forças que atuam nessa esfera para ela poder estar em equilíbrio? Nós temos o peso, que é vertical e para baixo. Certo? Ótimo. Nós temos a atração, que está na direção do fio para fora do corpo e junto ao corpo. Está aqui, né? O T, né? E para que ela fique em equilíbrio nessa posição, né? Nós temos uma coisa bem interessante a observar. Então, a partícula não pode ter uma força para a direita. Ela tem que ter uma força para a esquerda. Essa força, senhores, é a força de natureza elétrica. É a tal da FE. Pergunta. Para que a força elétrica que está para a esquerda e o campo elétrico que está para a direita, eles têm sentidos opostos? Então, em relação à minha primeira proposição, senhores, ela com certeza é falsa. Porque se a minha partícula é positiva, certo? Ela fosse positiva, o campo elétrico e a carga teriam a mesma direção e o mesmo sentido. Então, é falsa. A carga é negativa. Certo? A segunda, ele diz assim, o ângulo alfa é dado por alfa igual a arco tangente de Q vezes E sobre MG. Ele quer saber quanto vale esse ângulo aqui. Então, a proposição 2, a gente vai ter que provar, né? E como é que a gente prova? Simples. É só colocar as forças em equilíbrio. Nós podemos formar um triângulo de forças. Douglas, como é que a gente forma um triângulo de forças? Simples. Nós temos aqui a tração. Reparem que a tração está inclinada. Nós temos que colocar a origem de uma força no final da outra. Então, ali no final da tração, nós vamos colocar o peso. Olha aqui. Está aqui a origem do peso na ponta da tração. E na ponta do peso, nós vamos colocar a força elétrica. Olha aqui. Está aqui a força elétrica. Certo? O ângulo aqui, esse é de 90 graus. Não tem nem por que não colocar, né? Porque a força elétrica é horizontal e o peso é vertical. Então, eles são perpendiculares entre si. E aqui, ó, é o mesmo ângulo de inclinação, já que essa linha vertical, ela também é paralela ao peso. Logo, esse ângulo aqui é o ângulo alfa, né? Então, eu posso dizer que a tangente de alfa, tangente é cateto oposto por cateto adjacente, será igual a força elétrica sobre peso, ok? Sendo assim, a tangente de alfa será igual a Q vezes E sobre Mg, né? E a função trigonométrica inversa diz que alfa é igual ao arco cuja tangente é igual a Q vezes E sobre M vezes G. Senhores, logo, a proposição 2 é verdadeira, ok? Então, a 2 é verdadeira, tá? Vamos observar agora a proposição número 4. Na proposição número 4, ele diz assim, O módulo da tensão no fio vale T igual a Q² vezes E² mais M² vezes G²? Amigos, isso é um triângulo retângulo. Nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que T², que é a hipotenusa do meu triângulo, é igual a força elétrica ao quadrado mais peso ao quadrado. Meus amigos, como força elétrica é Q vezes E e como peso é M vezes G, então a tração será igual a raiz, amigos, de força elétrica ao quadrado. Então vai ficar Q² é ao quadrado mais peso, que é Mg², vai ser M² vezes G². Logo, a proposição número 2, ou melhor, 4, perdão, senhores, é verdade também, ok? Vamos agora à proposição número 8. Proposição número 8, que diz assim, Se quisermos colocar a partícula na horizontal, ou seja, se você quiser puxar a partícula para cá, na horizontal, certo? Ele diz assim para você, a partícula na horizontal, alfa tendendo a π sobre 2. π sobre 2 é 90, o ângulo alfa vai estar esticadinho aqui, ele vai tender a 90 graus, correto? Devemos aplicar um campo elétrico infinito? Sim, verdadeiro. Senhores, você nunca conseguiria manter esse corpo aqui na horizontal, tendo o peso para baixo e a tração para o lado. Como é que você faria isso? Tendo uma força elétrica absurdamente grande. E para ter uma força elétrica absurdamente grande, senhores, o campo elétrico tem que ser absurdamente enorme, ou seja, ele tem que tender a infinito. Ou seja, para que o ângulo alfa, ele tenda a π sobre 2, ou seja, a 90 graus ali na figura, ou seja, para que a partícula fique assim, desse jeito, grudada ao teto. Imagina, nós temos o peso vertical para baixo e nós temos a tração, que é na direção do fio para fora do corpo, junto ao corpo. Como é que você faria uma força na horizontal, no sentido contrário para cá, que fosse tão grande a ponto de a gente poder eliminar o peso? Ou seja, a força elétrica nesse sentido, amigos, só vai conseguir anular o peso se o campo elétrico for infinitamente grande, certo? Ele for enorme, logo, o campo elétrico, amigos, ele tenderá ao infinito, aqui, né? Então, essa proposição é verdadeira. Ela é verdade também, ok? Bom, vamos agora à proposição 16, certo? O que ele diz na proposição 16? Se o fio se romper, a coordenada horizontal da partícula varia linearmente com o tempo? Senhores, olha só. Se o fio se rompe, né? Ele pergunta para você se a coordenada horizontal varia com o tempo. O fio se rompendo, senhores, eu vou ter a ação de duas forças. Eu vou ter a ação do peso, certo? Que é vertical e para baixo e eu vou ter a ação da força elétrica na horizontal. Reparem que eu só vou ter a força elétrica na horizontal. E se eu só tenho a força elétrica na horizontal, é porque ela será a minha força resultante no eixo X. E se a força elétrica é a resultante no eixo X, senhores, Então eu posso dizer que Q vezes E é igual a M vezes A, ou seja, ele vai acelerar em relação ao eixo X, né? Então a aceleração seria igual a Q vezes E sobre M, não é isso? Esse seria o valor da aceleração. E sendo assim, esse movimento seria uniformemente variado. E no movimento uniformemente variado, senhores, a gente tem que entender que ele falou que a coordenada horizontal varia, né? Eu tenho que a equação desse movimento seria S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Se ele tivesse falado da velocidade, tudo bem, porque a velocidade é V igual a V0 mais AT, né? E aí o tempo aqui é elevado a 1. Mas como a coordenada do espaço é o S do eixo X, senhores, ele é uma função de que grau? Do segundo grau. Então, se é uma função do segundo grau, significa então que ele não varia linearmente. Ele é uma função na forma quadrática, ok? Então, essa alternativa aí, senhores, ela é falsa, ok? Então a coordenada do eixo X da horizontal, ela varia com a força elétrica, que tem a aceleração, que tem o X, que é a equação do espaço, uma função do segundo grau. Então, ela não é uma variável linear. A velocidade, sim, que é do primeiro grau, ela varia linearmente. Então, essa aí é falsa. Logo, as verdadeiras serão 2, amigos, 4 e 8, certo? Logo, a minha soma dessas alternativas é 14, ok? Um grande abraço e até a próxima, senhores.